A votação em Tubarão está movimentada. Por aqui, na frente de alguns colégios eleitorais, é possível encontrar muito material de campanha nas ruas. Dentro das sessões, o eleitor enfrenta filas, algumas delas bem longas. Na escola de Omício Freitas, teve gente esperando mais de uma hora para conseguir votar. 10 minutos, mais ou menos. Antes, na última eleição, era bem rápido. Agora, aumentou o número de eleitores. Essa demora é porque este ano, a eleição, além de híbrida, ou seja, de forma tradicional, também é biométrica. Além disso, Santa Catarina tem o maior número de eleitores de todos os tempos. São mais de 5 milhões de catarinenses. E as pessoas esperam que o voto por aqui possa ser feito com consciência, para que haja mudanças no cenário político. Sem dúvida, é a democracia. Nós temos que, isso é um dever de todo cidadão, chegar nesta data, impor aquilo que nós queremos para o país. Sem dúvida, hoje será o dia de uma nova mudança na política brasileira. A crise que a gente está, nós temos que nos unir para tentar transformar, porque o país está nas nossas mãos. Então, nós temos que transformar e trazer o Brasil que a gente quer, porque quem faz o governo são os eleitores. A importância é que, na democracia, todos nós temos que estar atentos, porque não estou votando por mim, estou votando pelo futuro do país, votando pelos nossos jovens, votando para ver se aparecem novas lideranças, gente com novas ideias, votando pelo Brasil. Então, por isso que eu me sinto na obrigação de estar aqui, mesmo com 70 anos. Em Capivari de Baixo, a situação não é diferente. Nos principais colégios eleitorais da cidade termoelétrica, o Otto Ferschut e General Pinto da Veiga, a movimentação é intensa. Muitas pessoas esperam bastante tempo na fila para poder votar. E a população espera um voto consciente dos brasileiros. O nosso papel de cidadão, seja qualquer país, eu acho que a gente tem que exercer adequadamente, até porque muitas pessoas lutaram para a gente ter esse direito. Assim, nós poderemos, segundo a nossa consciência, escolher o melhor presidente, o melhor governador, enfim, o melhor político do país. Necessitamos de mudança, então eu acho que é hora de exercer o nosso cargo, o nosso direito de cidadania e tentar em algo melhor, tentar escolher o menos pior.